Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Na Cozinha com o Maestro. E hoje nós vamos fazer cuscuz. Que beleza! Vamos já de uma vez deixar aquela piada para trás, na sua casa o pessoal come cuscuz? Não, em casa a gente come com as bocas. Ai meu Deus do céu! Então vamos lá! Hoje nós vamos fazer cuscuz, um clássico da cozinha brasileira. Cada região faz o cuscuz de um jeito diferente e eu quero que você diga aí nos comentários como é que você prepara o cuscuz na sua casa, tá bom? Então vamos lá! Lembrando também que esse vídeo é para aquelas pessoas que não entram na cozinha nunca. É cozinha para quem não cozinha, ok? Então vamos lá! Para fazer cuscuz nós vamos precisar de cuscuz. Olha que beleza essa xícara. Na verdade eu uso um negócio que chama flocão. Muita gente faz o cuscuz com milharina. Mas o flocão ele é mais fácil, é mais rápido ainda. Então está aqui o flocão. Eu vou usar uma xícara do ECAI de flocão. Pode ser qualquer medida. E aí o que que acontece? Precisa também desta panela especial, que é uma panela que a gente chama de cuscuzeiro. Eu sei que muitos de vocês estão morrendo de rir, porque... Claro que é um cuscuzeiro. Tem uma ambulância passando ali, mas é porque é isso, né? Fazer vídeo em casa dá isso, né? Então olha só. Então precisa de uma cuscuzeira. Você não pode usar aquela panela que vem, que é uma espécie de um... Que vem duas panelas e aí você coloca assim. Mas aquela é boa para fazer vegetais no vapor. Por exemplo, brócolis, couve-flor, aí é ótimo. Mas para cuscuze não funciona. E eu sei que eu já tentei, muito durante muito tempo eu tentei. Mas então olha só. Você vai precisar de água, um pouco de água. Eu vou botar aqui uns dois dedos de água. E aí já ligo o meu fogão e deixo essa água começar a esquentar. Coloco a... sei lá como é que chama isso aqui. O segurador de cuscuze, né? Que beleza. E vou tampar aqui para começar a esquentar essa água. Aí eu vou pegar uma xícara do ecai de cuscuze, que eu já falei que é o flocão. Coloco aqui, que beleza. Eita, ia ter usado um prato maior, mas paciência, né? Aí um punhado de sal. E sal é a gosto, né? Eu sempre erro no sal. Eu sou aquele cozinheiro que geralmente eu boto sal de menos. Eu morro de medo de salgar. Eu misturo um pouquinho antes de botar a água. E aí eu coloquei uma xícara, uma medida de flocão, para meia medida de água. Meia medida de água. Misturei aqui. E só faço assim, para ele dar o ponto. Enquanto isso, minha água já está esquentando. Por isso que eu faço desse jeito. Você vai reparar que o cuscuz, ele fica assim, molhadinho. Eu gosto de cuscuz assim, mais molhadinho, né? Tem gente que gosta dele seco. Eu gosto dele molhadinho. E aí você misturou e ficou uma massa bem homogênea, uma coisinha bem homogênea assim. Você abre a sua cuscuzzeira e você, com cuidado, vamos ver se eu vou conseguir, você, com cuidado, já despeja aqui todo o cuscuz homogêneamente na sua cuscuzzeira. Você vai ver que dá bastante cuscuzzeira. Outra coisa que eu quero, não só como você prepara o cuscuz, mas como você come o cuscuz. Porque eu gosto de cuscuz com manteiga, às vezes queijo. Mas tem gente que bota o cuscuz dentro da xícara de café. Tem gente que usa um prato desse de sopa, enche de leite e bota o cuscuz aqui dentro. E come aquele cuscuz nadando naquele leite. Que beleza, né? Deixa eu deixar aqui. Passar uma aguinha. E aí, você só dá uma ajeitada para ficar mais bonitinho na hora de servir. Você diz também, quando você for dizer como é que você prepara o seu cuscuz, como é que você come o seu cuscuz. Ó, vou fechar aqui minha panela. Meu cuscuz é. Quando você for dizer, me diz de onde você é também, para eu aprender as diferenças. Ok? Vou dar uma limpada aqui, porque a limpeza é fundamental. E aí, agora, olha que beleza. A gente espera. Então, nós vamos acelerar aquele relógio para ver quanto tempo nós vamos precisar. Tá bom? Então, a Isa é que edita esse vídeo. Olá, Isa Dora. Tudo bom? Você agora vai cortar isso aqui e diz quanto tempo passou até voltar. Tá bom? Aí, é isso. Essa parte está cortada. Vai ferver o meu cuscuz. Então, estamos de volta. Depois que ferveu, que levou um minuto mais ou menos para começar a ferver. Depois que começou a ferver, já está fervendo há seis minutos. Ok? Então, aqui você vê que beleza o cuscuz, essa coisa fofinha. Eu vou desligar o meu fogo e eu vou mostrar para você aqui, olha só como é que ele fica. Ele fica fofinho, fofinho mesmo. Você pode, ó, ele fica assim, uma coisa mais gostosa desse mundo. Aí, eu vou aqui tirar um pouco para mim, para mostrar para você qual é a textura que ele fica. Aqui está o meu cuscuz. Ele fica um bolo quentinho, saindo fumaça. E eu vou comer este cuscuz, no meu caso, com manteiga, que eu botei aqui, escondi ali para não aparecer a marca, para não fazer propaganda para ninguém. E aqui está, então, o meu cuscuz com manteiga. Eu como com manteiga, pois já está com salzinho. Algumas pessoas colocam queijo aqui dentro, na hora de fazer. Mas, se você for colocar, você coloca em cubinhos, para não virar uma massa completa. Não bota muito, não, porque senão vira um tijolo, né? Não é, você não quer um tijolo, você quer um cuscuzinho, né? Então, olha só. Bom, aqui está o meu cuscuz e a Isa, que é a editora deste vídeo, ela falou assim, Maestro, mostra assim, faz um prato bonito para as pessoas poderem ver, né? Então, aqui está, olha que beleza, o cuscuz. Eu acho que isso vai funcionar. Será que a Isa vai ficar satisfeita? Se não funcionar, eu vou levar a bronca. Mas é isso, meninos e meninas. Deixa eu provar isso aqui para ver se... Hum, gostei mesmo. Acertei. Então, é isso. Cuscuz é uma receita facílima para quem não entra na cozinha. Engasguei. Mas é isso, senhoras e senhores. Na cozinha com o maestro, cozinha para quem não cozinha. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Um beijo enorme. Muito obrigado. E não se preocupa, porque a programação normal... A programação normal vai voltar. E não se preocupa, porque a programação normal vai voltar.